O maravilhoso dia para você que chegou neste vídeo do canal TV Lei da Adração 2. Você é a pessoa mais feliz do mundo. Você acredita nisso? Ou assim que nós afirmamos, você começou a pensar em coisas ruins da sua vida? Pela lei da atração, tudo aquilo que você acredita tende a se tornar a sua realidade. Se você não tomou posse da afirmação de que você é a pessoa mais feliz do mundo, saiba que você precisa trabalhar suas crenças para que assim os bons ventos comecem a fluir em sua direção, para que a vida passe a te surpreender positivamente. Você nasceu para ser feliz. Você é a felicidade inteira e Deus te mandou para este planeta para você ser a sua melhor versão. Pare de perder tempo. Escute este áudio todos os dias, a fim de internalizar que você é uma pessoa incrivelmente feliz. Você pode ouvir de manhã, à tarde, à noite. O importante é colocar estas palavras em sua mente subconsciente. Num primeiro momento, repita as afirmações. Mas depois basta você ouvir de olhos fechados, apenas deixando sua mente produzir imagens que se conectem com essa verdade. Vamos lá. Feche os olhos e repita. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo, porque eu escolho focar nas coisas boas da vida. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo, pois encontro alegria em cada pequeno momento. A felicidade é minha escolha diária, e eu sou a pessoa mais feliz do mundo por fazer essa escolha. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo, porque vejo oportunidades de crescimento em cada desafio. A minha felicidade é inabalável, pois eu cultivo relacionamentos positivos e amorosos. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo, porque expresso gratidão por todas as bênçãos em minha vida. Cada dia é uma nova oportunidade para ser feliz, e eu sou a pessoa mais feliz do mundo. ao abraçar essa verdade. A alegria flui através de mim, e eu sou a pessoa mais feliz do mundo, por irradiar positividade. Minha mentalidade otimista me faz a pessoa mais feliz do mundo, independente das circunstâncias. Eu nascei para ser feliz. Eu sou a felicidade. Eu sou um imã de felicidade. A felicidade reside em mim, e eu sou a pessoa mais feliz do mundo, ao reconhecer essa verdade. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo, porque eu escolho valorizar e apreciar a vida em todos os aspectos. A felicidade é meu estado natural, e eu sou a pessoa mais feliz do mundo, ao viver autenticamente e em harmonia comigo. O Universo me ama. O Universo quer que eu seja feliz. Aqui e agora, eu tomo posse da felicidade que me foi concedida. Independente das circunstâncias, independente dos acontecimentos, eu escolho confiar que coisas boas sempre acontecem comigo. Eu sou feliz. Eu sou a felicidade inteira. Eu nasci para vencer e triunfar. Eu sinto a alegria. Eu sinto a confiança. E eu sinto gratidão por saber que coisas boas acontecem comigo o tempo todo. Agora você não precisa mais repetir as afirmações. Apenas ouça e deixe a sua mente produzir imagens que confirmam o que está sendo dito. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo, porque eu escolho focar nas coisas boas da vida. Eu sou a pessoa mais feliz. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo, pois encontro alegria em cada pequeno momento. A felicidade é a minha escolha diária. E eu sou a pessoa mais feliz do mundo por fazer essa escolha. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo, porque vejo oportunidades de crescimento em cada desafio. eu sou a pessoa mais feliz do mundo, pois eu cultivo relacionamentos positivos e amorosos. eu sou a pessoa mais feliz do mundo, porque expresso gratidão por todas as bênçãos em minha vida. cada dia é uma nova oportunidade para ser feliz. E eu sou a pessoa mais feliz do mundo ao abraçar essa verdade. A alegria flui através de mim, e eu sou a pessoa mais feliz do mundo, por irradiar positividade. Minha mentalidade otimista me faz a pessoa mais feliz do mundo, independente das circunstâncias. Minha mentalidade otimista me faz a pessoa mais feliz do mundo ao reconhecer essa verdade. Minha mentalidade otimista me faz a pessoa mais feliz do mundo ao reconhecer essa felicidade. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo, porque eu escolho valorizar e apreciar a vida em todos os aspectos. A felicidade é meu estado natural, e eu sou a pessoa mais feliz do mundo ao viver autenticamente e em harmonia comigo. O universo me ama. O universo me ama. O universo quer que eu seja feliz. Aqui e agora, eu tomo posse da felicidade que me foi concedida. Independente das circunstâncias, independente dos acontecimentos, eu escolho confiar que coisas boas sempre acontecem comigo. Eu sou feliz. Eu sou a felicidade inteira. Eu nasci para vencer e triunfar. Eu sinto a alegria. Eu sinto a confiança. E eu sinto gratidão por saber que coisas boas acontecem comigo o tempo todo. Se você quiser se aprofundar ainda mais no conhecimento teórico e prático da lei da atração e reprogramar a sua mente para que você passe a acreditar que você nasceu para ser feliz e ter tudo o que sempre quis, você precisa conhecer o método alfa, o nosso treinamento mental. Saiba mais detalhes clicando no primeiro link da descrição deste vídeo ou visitando o nosso site www.leidaatração.tv Se você gostou do exercício de hoje, por favor, clique no like, deixe um gostei. Se você quer ser avisado sempre que a gente trouxer um vídeo com este tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. Com a lei da atração, você pode ser, fazer ou ter tudo aquilo que você quiser. Com a lei da atração, você pode ser, fazer ou ter tudo aquilo que você quiser.